Estamos com duas alunas do primeiro ano A e elas vão falar um pouquinho sobre o tema que elas abordaram hoje na Feira de Ciências. Vê só, a gente escolheu o tema Brasil, o sub-tema, né? Brasil e Angola, irmãos separados pelo Atlântico. E a gente queria mostrar o que a gente aprendeu, né? Que assim, eles são irmãos porque são do mesmo colonizador, a cultura é igual, a língua é igual. Eles falam a mesma língua e também pelo fato de ter vários angolanos que foram trazidos por cá como escravos. E também a questão da fome, que a gente abordou bastante. Fome, a cultura, tem a economia, tem a política e tudo relacionando o Brasil com a Angola. Quais são as expectativas que vocês estão tendo hoje para a Feira de Ciências? Bom, a gente quer sempre o quê? Passar nosso conhecimento e aprender com nossos amigos e colegas que estão apresentando com a gente. Você acha importante a escola promover a Feira de Ciências todo ano? Acho. Por quê? Eu acho que assim, acontece até uma disputa, eu acho que isso é interessante para a gente. Passa uma mensagem para os teus colegas que estão hoje na Feira de Ciências? Que a vida não é fácil. Que ninguém disse que a vida é fácil, mas que ela vale a pena. Obrigada, tá?